Carro V10 de volta a Blumenau porque estou na BR470, na verdade estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Aqui você vai encontrar as melhores lojas com ofertas incríveis. Vale a pena você sair do norte catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest. No Vale Auto Shopping tem as melhores lojas com ofertas incríveis. É aberto de domingo a domingo, tem praça de alimentação e espaço kits para garotada e muito mais. Vale a pena, olha só a primeira loja do Vale Auto Shopping. Carro V10, agora na Top Car, que preparou duas ofertas. A primeira é este Chevrolet Cruze LTZ 1.8, este é 2013, este é câmbio automático bancos em couro, tem airbags. É top dos top, de R$ 56.000 por R$ 53.900, eu disse R$ 53.900. Olha agora a segunda oferta da Top Car, a HB20 Ret, este é 1.6, câmbio automático, ano dele é 2015. Quer ir para a sua garagem, oferta imperdível, de R$ 49.000 por R$ 46.900, eu disse R$ 46.900. Carro V10, agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Mitsubishi Lancer, é uma GT 2.0, ano dela 2012. Único dono, com apenas 72 mil quilômetros rodados. Esta foi revisada na agência, vale a pena conferir. De R$ 59.900 por R$ 55.900, eu disse, só R$ 55.900. Agora, olha a segunda oferta da Vale 10 Multimarcas, Renault Fluence. Este é um privilégio 2.0, ano dele é 2014. Único dono, com apenas 73 mil quilômetros rodados. De R$ 59.900 por R$ 57.900, eu disse R$ 57.900. Carro V10, agora na Pofo Riquelto, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Pajero Full HPE a diesel, 4x4, ano dela 2008, por apenas R$ 73.900, eu disse, só R$ 73.900. Segunda oferta da Pofo Riquelto, este Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, ano dele é 2014, com apenas 48 mil quilômetros rodados, por R$ 41.900, eu disse, só R$ 41.900. Carro V10, agora na Alto Blue Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Ford Fiesta Sedan 1.6, ano dele é 2011. Este financia 100%, com parcelas de R$ 799 regais. Isto mesmo, parcela pequenininha, só R$ 799 regais. A segunda oferta da Alto Blue Multimarcas, este Figate Punto Acclarative 1.4, ano dele é 2016. Este, com apenas 29 mil quilômetros rodados, por R$ 43.900, eu disse, só R$ 43.900. Carro V10, agora na Vip Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Kia Cerato SX 1.6, câmbio automático. Este, o ano dele é 2015, com bancos em couro. Este, está na garantia de fábrica até 2019, por R$ 64.900, eu disse, R$ 64.900. Segunda oferta da Vip Car Multimarcas, é esta Land Rover Freelander 2.2, câmbio automático 2012. Esta tem o interior caramelo, é a diesel, por R$ 89.900, eu disse, apenas R$ 89.900. Carro V10, agora na Berlim Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Cidrens C3 Tendência 1.5, ele é completo. A artireção, vidros e travas elétricas, o ano é 2014, por R$ 39.900, eu disse, R$ 39.900. Segunda oferta, esta Kia Sportage LX 2.0 2011. Esta tem bancos em couro, mais kit multimídia, por R$ 64.900, eu disse, apenas R$ 64.900. Carro V10, agora na efetiva veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda HR-V EX, é uma CVT 1.8 Flex 2016, por R$ 85.900, eu disse, apenas R$ 85.900. Segunda oferta da efetiva veículos, este Ford Fusion, 16 válvulas, é um Titanium, vale a pena conferir, porque o ano dele é 2013. Tem câmbio automático, mais teto solar, bancos de couro, por R$ 83.900, eu disse, R$ 83.900. Carro V10, agora no Boni Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo 2017, com apenas 6 mil quilômetros rodados. Ele é o mais completo da categoria, de R$ 104.900, por R$ 98.900, eu disse, apenas R$ 98.900. A segunda oferta, do Boni Multimarcas, é este Figet Toro Freedom, é uma Off-Road 1.8, câmbio automático, é zero em placada. Vai também com IPVA, de R$ 102.900, por R$ 97.900, eu disse, apenas R$ 97.900. Agora, para fechar as ofertas das lojas, que fazem parte do Varigalto Shopping. Carro V10, na Automóvil e Seminovos, que preparou duas ofertas. A primeira, este Hyundai Velocity 1.6, ele é um 16 válvulas, câmbio automático. O ano é 2013, com apenas 50 mil quilômetros rodados. Ele é completo, tem bancos de couro, câmbio automático, mais teto solar, por R$ 57.900, eu disse. R$ 57.900, a segunda oferta, da Automóvil e Seminovos, este Chevrolet Cruze Sedan, ele é um LT 1.4, ele é Turbo 2017. Este, tá pouco rodado, câmbio automático, bancos de couro, mais ar e direção hidráulica, por R$ 89.900, eu disse. Só R$ 89.900, então você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem pra cá, vem pra Blumenau, porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Vem pra lá, vem pra cá, vem pra cá.